Música Presença Relíquia Santo Antônio, luda convite, basaranisira, atuhafum, fiar e hamaromak. Liyahirakne, atuusidon versílio, cardeal do carmo da Silva HDB, ia omilia celebração Música Relíquia Santo Antônio, ia terça-feira semanane, ia parroquia Santo Antônio Motael Dilei. Lider igreja katolica ne hatete, sarani makmasing no romang barai idane, tambane presença Relíquia Santo Antônio ne, atu convide sarani hotu, atuhafum, hika sarani idekidek, nye fiar, ba maromak. Masim, la os deita atu fosabor, masim moj atu conserva hahan, sarani sira matmasing rainien, itania vocação, atu empete hanorin, no hanorin sira neve da labara, mai atu sou, mai atu estraga, teniu fiar, teniu valor, la permiti atu sociedade tu irdei doutrina no princípio sira neve atu, contra o valor sarani. La osusar atu ita consta, por exemplo, e a fati nebe laia e maida nebe hakiat, no haburas valor evangéliu nian, saida magmus, la osu ódio, violência, opressão, boço, injustiça, tanè anoui itairida, larum belhareba, itania morris, na labara, itania, sociedade. Buat rotu, la monotum, derrepentirei. Dom Virzilu Karyal Dukarmu dasilu SDB Mos, husu basarani hotu, atu banati tuir santo antonio nevier, oinsah hadomi no larang meting iha maromak. Ohin, santo antonio, saimasin, itahharai, oinsah mag santo antonio saimasin, mba mundu. Lá osu porrindê, maib e século walu liu nyalaran. Papa Pio XII, descreve santo antonio, é maneber sábio, corajoso, anúncio da palavra de Deus. Matenec, nunca rende, atu haklaken, maromak ni nyaliofuan. Nyalakole, tamasai cidade, haklaken, conaba conversão e penitência. Nyalakosdeit ia púlpitu, katagiafati nebeha ohamrikba, odi haklaken, odi kualia, maib e ni amós, turmeti iha confessionario, atu rona, atu confessa. Santo antonio, pregação na confissão, nyalaketa kuatruane, momento ruane, yasarani daniamores, momento ruanebe, larnesan, maib e santo antonio, liafuane, barra plaken, non é mós, confissão, iha, objetivo, idade. Tura zenda, e a loron, sanuru, resinhat, fulang júnio, ne, ha foi missa, tucuneng, dader, e a parroquia, santo antonio, motael, relíquia, santo antonio, entrega ona, ba autoridade local, município, manufahi, hode continua, proceção, ba município, manufahi. Le Paulina de Carvalho, Tito Silva, GMN. Tito Silva,